Eu estava pensando aqui, por que algumas pessoas emagrecem e outras não? Hoje eu descobri que não tem segredo nenhum, é só uma questão de atitude e de querer realmente emagrecer. Vou te dar uma dica que vai te ajudar a emagrecer de verdade. O kit emagrecedor Upvita está ajudando muita gente a emagrecer com saúde e sem forçar a barra. Com o chá misto e as cápsulas do kit Upvita, você vai emagrecer mesmo. Upvita, dê um up na sua vida.